Fala galera, Guilherme Sancho aqui e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay E pelo cenário, vocês já sabem, temos aqui o Valender aqui atrás, no seu momento derradeiro Então estamos falando de um Taverna de Lefério E hoje vamos falar de uma das personagens femininas da história Ela não é uma das minhas personagens femininas favoritas, mas ela é a que eu mais gosto no livro 1 Vamos dar ênfase a isso Ela é minha personagem favorita do livro 1 A minha personagem feminina favorita do livro 1 Que é a Martin Werner Parece até um pouco injusto eu falar que ela é minha personagem favorita só no primeiro livro Ela é minha personagem favorita feminina do começo da saga Sendo bem injusto assim Nos primeiros dois livros ela é minha personagem feminina favorita porque ela é foda pra um caralho Meu, ela é... no primeiro livro Ela poderia se enfrentar se qualquer outro dos caras... dos... dos cavaleiros Dos cavaleiros ali que estão do grupo do Max, do grupo do Rubrum ali, do Valend Ela provavelmente... os únicos personagens que ela não venceria seria o próprio Valend E talvez lutasse naquele momento meio pau a pau com o Petron e o Rubrum Embora eles já estejam treinando há muito tempo com o Valend E treinam todos os dias o que faz com que a constituição física deles seja melhor E a habilidade deles seja melhor Ela tem potencial para enfrentar eles pau a pau Então ela é um personagem muito bom e ela é um personagem muito poderoso Não só isso cara, como ela desde o começo Quando ela aparece Ela é uma personagem muito centrada Ela não deixa... tipo... ela não atinge o príncipe Porque ela não pode Ela serve a família real dos Meklet Isso é o dever real dela Só que o dever real dela é proteger a princesa Mitchell Só que daí tipo, o príncipe, que é no caso superior dela Bate na Mitchell, dá um tapa na cara da irmã E aí o que eu faço cara? Porque esse piá vai ser rei Mas o meu dever é proteger a princesa Por sorte os nossos companheiros estavam lá e resolveram esse pepino por ela Mas ela é uma personagem extremamente carismática principalmente De personalidade extremamente forte Tanto é que ela é uma das únicas personagens ao longo de todo o livro Que peita, vamos dizer assim, no grito, no debate, etc Contra o Max Wallen do Petro e os outros cavaleiros Ela debocha deles, ela peita eles, ela briga com eles Ela é uma personagem que tem uma força, uma presença dentro da história muito importante E ela vai ter um desenvolvimento ainda maior no segundo livro da saga Então no segundo livro ela tem um desenvolvimento muito grande também No terceiro livro ela acaba não tendo tanto desenvolvimento Ela continua aparecendo, ela aparece em quase todos os livros da saga Mas outros personagens acabam também surgindo e ela acaba ficando um pouco mais apagada depois na saga Por isso eu acabo gostando mais de uma outra personagem Ela aparece no livro 1, mas vocês não vão perceber a aparição dela no livro 1 Talvez percebo, não sei Mas ela só vai tomar forma de verdade, essa personagem que ela aparece no livro 1 Ela toma forma no livro 3 Se tornando aí a minha personagem favorita feminina lá no livro 3 e em diante Porque essa outra personagem acaba suplantando a vontade dela Acaba se tornando muito poderosa Porque ela é uma personagem fraca em termos de poder físico, etc Que decide que vai se tornar forte Eu acho isso muito legal, essa jornada de crescimento Então isso é muito bacana A Martina desde que ela aparece ela já é uma cavaleira muito poderosa Ela usa armadura pesada e tudo mais Tanto é que os personagens dizem o tempo todo Cara, ela é muito foda Ela é uma pessoa muito foda E no livro 2 eles chegam a dizer Cara, eu não gostaria de ter que lutar contra ela Porque ela é muito boa no que ela faz E o Max diz no livro 2 em vários momentos Ela é uma das melhores espadachins que está presente entre nós aqui Então, cara, a Martina é uma das personagens, na minha opinião, mais legais Ela tem o cabelo loiro, o cachado, os olhos verdes e tudo mais E usa armadura completa de batalha no livro 1 Ela usa uma full plate, no caso, que a gente chama No livro 2, no começo do livro, ela continua utilizando essa armadura Depois ela acaba pegando alguns hábitos do pessoal E pelo menos pra andar por aí ela acaba diminuindo a full plate Por uma armadura mais... uma coisa mais confortável Vestes normais de uma pessoa que está andando por aí Mas a forma de luta dela é essa É escudão, espada e armadurão Que é, no começo do... ao longo do livro 1 A mesma forma de luta do Valend, do Petron e do Maxfron E do Rubrum, no caso, né Até que ele comece a desenvolver o hábito de usar ambas as mãos pra lutar E com o tempo ele vai ir trocando do hábito de usar escudo e espada Pro hábito de usar as duas espadas ao mesmo tempo Porque ele percebe que ele é melhor com esse tipo de movimento Do que com o escudo e espada E ele não tem como manter uma armadura que seja perfeita pras duas situações Então em um momento ele tem que escolher Como é que eu vou me equipar Que base vai ser o meu equipamento E ele opta por se preparar pra isso Ao contrário da Martini, que sempre vai ser O personagem full plate Ele é escudo e espadão A mesma coisa que o próprio Petron também Se mantém nessa linha Full plate Escudo e espadão A única coisa é que Alguns outros adaptam as suas armaduras De acordo com algumas dicas do Maxwell Mas a Martini não A Martini continua usando sempre ferro, 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 ferro E espadão E escudo Então ela é uma personagem extremamente pesada nesse sentido Mas ela é uma personagem Com uma beleza muito grande Ela tem uma servidão muito grande E inclusive Eu atendo o desejo de muita gente Que vê a interação dela com os personagens É um desejo que é atendido Mas por curto período de tempo Se tu pegou a dica, tu pegou Se tu não pegou Melhor Porque foi um pseudo Semi Quase Talvez Spoiler Então Eu vou ficando por aqui hoje Não esquece de curtir Por favor Curte o vídeo Porque ajuda demais Não te esquece dessa curtida É o ponto mais importante do vídeo É tu curtir ele no final Porque me diz que tu tá gostando E me dá mais alcance dentro do Youtube Comenta um vídeo com coisas que tu tá achando interessante No universo do Leferium No universo da leitura Nos vídeos do Taverna de Leferium Se tu curtiu a iluminação Se tu tá curtindo o desenvolvimento do cenário Cara, dê um trabalho pagado pra fazer cenário de teologia, por favor Compartilha com os teus amigos O link, obviamente, pra compra do livro Vai tá aqui na descrição Como sempre Então Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau